Já estamos aqui com nossos três repórteres posicionados Ariane Cândido, Marcos Guimarães e Jaqueline Mendonça E agora enche a tela com Marcos Guimarães Vamos falar com o Marcão porque a polícia faz um trabalho Hoje à tarde no local daquele racha na Avenida T9 Para estimar a velocidade dos carros Os carros envolvidos, os dois, a caminhonete e aquele outro carro de luxo Que foram envolvidos nessa batida, não fala acidente É um racha que matou duas pessoas Marcão, quais são as atualizações de momento aí na DICT? Bom dia Bom dia, Branquinho, bom dia para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral Branquinho, daqui a pouquinho, a partir das duas da tarde A polícia, a DICT vai realizar um serviço de investigação na Avenida T9 Próximo ali à esquina da T9 com a T30 até o local do acidente Não é, Branquinho, uma reconstituição dessa batida, não Os policiais, na verdade, vão fazer algumas medições De acordo com as imagens de circuitos de segurança ao longo do trajeto Comparar a posição dos dois veículos, né? Onde eles estavam, tentar projetar aí qual era a velocidade durante os momentos Isso porque, Branquinho, durante o trajeto tem as imagens de circuitos de segurança Mas algumas câmeras, por exemplo, tem horários diferentes Portanto, os policiais vão fazer todas as medições Para calcular exatamente a velocidade em que os carros estavam transitando ali E se realmente houve ou não um racha Os policiais querem saber se houve ou não um racha ali naquele momento Essa batida, né, Branquinho, que terminou na morte de duas pessoas Uma adolescente de 15 anos e também um jovem Portanto, os policiais ainda estão nesse trabalho de investigação Para poder fechar esse inquérito Daqui a pouquinho, Branquinho, a gente vai trazer outros detalhes A gente também vai fazer esse percurso aí E, claro, vamos acompanhar esse trabalho de investigação da polícia, Branquinho Os Guimarães vai continuar no rastro da polícia Nós temos imagens aí que vocês estavam vendo Inclusive, dá para ver que aqui na porta da TV Record, da Record TV Goiás Os carros passam em alta velocidade A batida foi logo ali depois do ginásio do Jardim América T9 sentido centro para bairro E já dá para saber que, no mínimo, a 125 km por hora Um carro desses aí atingiu certa velocidade acima disso Porque um pardal, como a gente fala na língua popular Ele conseguiu captar a velocidade de um desses carros A cerca de 125 km por hora E o outro veículo, a velocidade não foi captada pelo aparelho Quão rápido ele estava Ou seja, a gente já sabe que é daí para cima Aí vocês vão ver Daqui a pouco, todos os detalhes com a perícia técnica da Polícia Civil Com o Marcos Guimarães